Tigo de gudia, tigo de gudia, o cabral vai me ensinar, tigo de gudia, tigo de gudia, o cabral vai me ensinar. Fala, minha rapazinha, lindo e maravilhoso, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, minha rapazinha, eu vou te ensinar de uma vez por todas, de forma simples e maldosa, geometria molecular, e tu fala assim, ai, caraca, braço, você tem uma indivídua e chato pra caraca, mané, ai, ai, ai. Para de bobeira. Rapazinha, linda e maravilhosa, fica até o final dessa aula, que eu prometo, mané, que você vai sair daqui jogando, já é, rapazinha? E minha rapazinha, linda e maravilhosa, então vamos jogar, mas antes de eu começar a jogatila com vocês, eu gostaria de pedir demais que você já deixasse o like nesse vídeo, minha rapazinha, porque dessa forma, você ensina pro algoritmo do YouTube, que esse aqui é um conteúdo relevante demais, então você vai ajudar o algoritmo a distribuir pra várias e várias pessoas, já é, rapazinha? Ajuda o cabralzinho na moral, mané, me dá essa moral aí, e se você é novo por aqui, minha rapazinha, se inscreve no canal, tá? Pra você ficar jogando aqui sempre com a gente, e manda esse vídeo aí no grupo da tua turma pra geral jogar, mané, suene? Então, sem mais delongas, let's play, que é vamos jogar em inglês. Rapazinha, olha essa maldade que eu escrevi pra você aqui, tá? Eu ensino você, rapazinha, a montar a geometria em três passos, suene? O primeiro passo, minha rapazinha, é você montar a fórmula estrutural, lembrando, minha rapazinha, da regra do octeto, em primeiro lugar, tá? Que a maioria dos átomos querem ficar estáveis com oito elétrons, mas tem a mente aberta pra você aceitar a maldade que existem átomos que ficam estáveis com um número diferente de oito elétrons na camada de valência, suene? E a segunda maldade, minha rapazinha, é que através da localização da tabela periódica, a gente consegue ter uma noção de quantos elétrons um elemento tem em sua camada de valência, não esquece disso também. O segundo passo, minha rapazinha, é você contar as nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Aí fala assim, ó, caraca, mas o que é nuvem eletrônica aí? Vamos lá, gente, nuvem eletrônica, a nível de ensino médio, é uma região onde você tem concentração de elétrons, tá? Então, pra nós aqui, uma nuvem, nós iremos contar como uma nuvem eletrônica, uma ligação simples, uma ligação dupla vai ser uma nuvem eletrônica também, uma ligação tripla vai também ser contado como uma nuvem eletrônica e um par de elétrons sobrando também vai ser contado como uma nuvem eletrônica, tudo bem? Então tá lá, rapazinha, ó, a ligação simples, a dupla, a tripla ou um par de elétrons livre ou até mesmo um único elétron só, nós iremos contar sempre como uma nuvem eletrônica ao redor do átomo central. Daí, minha rapazinha, se você contar duas nuvens ao redor do átomo central, a melhor forma, minha rapazinha, de você deixar essas nuvens o mais longe possível uma da outra, aí vai ser, caramba, mas por que eu quero fazer isso? Porque essas nuvens se repelem, tá ligado? E se tiver muita repulsão entre essas nuvens, a molécula não fica estável, mané, tá ligado, né? Então, pra você fazer com que a molécula fique estável, você tem que amenizar essas repulsões. Por isso, minha rapazinha, que a gente vai deixar essas nuvens eletrônicas o mais longe possível uma da outra, tá bom? E aí, minha rapazinha, não tem caô, né? A melhor forma de você separar duas nuvens ao redor de um átomo central é através de um ângulo de 180 graus que nós iremos alcançar montando um arranjo chamado de linear, suave? Contou três nuvens, três tem que te lembrar, tri, de trigonal planar. A melhor maneira, minha rapazinha, de você separar três nuvens ao redor do átomo central é através de um ângulo de 120 graus, beleza? E aí a gente alcança esse ângulo na chamada geometria trigonal plano, ó, porque todos estarão no mesmo plano, tá vendo isso, né? Agora, minha rapazinha, você, mané, contou quatro? Quatro, tem que te lembrar, tetra, tetraédrico, tá ligado? E aí contou, então, minha rapazinha, quatro nuvens, você vai montar lá o arranjo tetraédrico, é aquele que parece um tripé, tá vendo aí, minha rapazinha? Olha que doideira, carambola, suave? E o terceiro e último passo, minha rapazinha, é montou, agora você vai ver onde tem átomo, porque a geometria, ela é determinada pela posição dos átomos do espaço. Ou seja, onde tiver par de elétron ou um elétron sobrando, você despreza essa posição. Só isso, Cabral, só. Então o que você vai fazer? Lá no dia do ENEM você vai levar quatro canetas esferográficas pretas, beleza? Pra você ficar montando a geometria lá na hora e se divertindo. Vamos lá, rapazinha, olha só. O2. Gente, ó, O2 não tem caô, né? Não tem caô. É uma molécula diatômica, e aí toda molécula diatômica, rapazinha, é linear. Não tem caô, beleza? Afinal de contas, minha rapazinha, o oxigênio é do grupo 16 da tabela periódica, tá? Pode olhar aí. Se ele é do grupo 16, ele tem seis elétrons na camada de valência, suave. E pra chegar a oito, então, minha rapazinha, ele vai estar muito afim de fazer duas ligações. É por esse motivo, então, minha rapazinha, que o O2 é assim, ó. Ó, dupla, ó. Pronto, ó. Geometria linear não tem caô. Tudo bem, né? Agora, Cabral, e o CO2? Como é que é o CO2? Rapazinha, olha só. O carbono, ele estará no grupo 14 da tabela periódica. Então ele tem quatro elétrons na última camada. E pra chegar a oito, vai estar muito afim de fazer quatro ligações. Já o oxigênio, já vimos que ele é do grupo 16. Tá lá com seis elétrons, então tá muito afim de fazer duas ligações. Pronto. Aí tu fala assim, tá, Cabral, e agora? Agora vamos montar a geômetria dele pra você jogar, mané. Vamos lá. Rapazinha, olha só. Como o carbono quer fazer quatro ligações e o oxigênio quer fazer duas, não tem caô, né? O CO2 vai ser assim, ó. Vou botar C no meio e vou botar oxigênios ao redor. O carbono quer fazer quatro e cada oxigênio quer fazer duas, então tá lá, ó. Pronto, ó. A estrutura vai ser essa. Repara que, minha rapazinha, não tem par de elétrons sobrando ali no carbono, porque o carbono, ele tem quatro elétrons e se ele fez quatro ligações, ele usou um, dois, três, usou seus quatro elétrons. Agora, minha rapazinha, ao redor do carbono, que é o átomo central, nós temos, ó, uma dupla e outra dupla. Cada dupla a gente conta como se fosse, minha rapazinha, uma única nuvem, certo? Então, eu tenho aqui, minha rapazinha, duas nuvens eletrônicas. Aí tu fala assim, Cabral, não tem caô. Duas nuvens eletrônicas, eu vou montar o arranjo linear. Agora, Cabral, e a geometria do átomo? Vou até chegar pertinho pra você ver, ó. Tem carbono aqui, tem oxigênio aqui e tem oxigênio aqui, rapazinha. Então, a geometria, a posição dos átomos forma literalmente uma linha. Então, a geometria ali, minha rapazinha, do CO2 vai ser, mané, linear. Não tem caô. Pronto, ó. Linear. Onde esse ângulo aqui, você já sabe muito bem, vai valer 180 graus. Joga. Sweave, rapazinha. Cabral, e no CH4? Vamos lá, então, no CH4. Rapazinha, ó, carbono, você já sabe, rapazinha. Opa, deixa eu manter a didática, né? Deixa eu manter a cor. Carbono, você já sabe que é do grupo 14, da tabela periódica, né? Grupo 14. Então, ele tem quatro elétrons na última camada. Pra chegar a oito, vai estar muito afim de fazer quatro ligações. Já o hidrogênio, minha rapazinha, ele não tem grupo na tabela periódica, beleza? Só que você sabe muito bem que ele só tem um elétron só, né? Então, ele só pode fazer, rapazinha, uma ligação. Pronto. Rapazinha, como você tem o carbono querendo fazer quatro ligações e o hidrogênio só pode fazer uma, Então, pra você montar a estrutura, só te resta colocar C no meio, rodeado de quatro hidrogênios, ó. Pronto. Hidrogênio, como só faz uma ligação, ele sempre vai estar na ponta por isso, né? Aí tu vai lá ser, Cabral, e agora? Então, agora, ó, hidrogênio faz uma ligação, uma, uma e uma. E aí eu tô vendo o carbono fazer quatro ligações e cada hidrogênio fazendo apenas uma. Tá show de demais, tá? Agora, rapaz, não, de novo, não tem par de elétrons sobrando ali no carbono, porque o carbono tem quatro elétrons e usou os quatro nas quatro ligações. Só que eu tenho agora, ó, uma, duas, três, quatro nuvens eletrônicas. Aí tu fala assim, Cabral, peraí, se eu tenho quatro nuvens eletrônicas, quase, eu tenho que me lembrar tetra, tetraédrico, ó. Eu vou montar o arranjo tetraédrico, sabe? Aí tu fala assim, Cabral, e onde tem átomo agora? Maldá, rapaz, ó, o carbono tá no meio e em cada pontinha tem hidrogênio, ó. Então, rapaz, ó, vou chegar pertinho pra você ver, ó. O carbono tá aqui, olha que deideira. Tem hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui e hidrogênio aqui, mané. Então a posição dos átomos carambolas forma, de fato, minha rapaz, um tetraédro, tudo bem? Logo, minha rapaz, a geometria do metano vai ser a tetraédrica, aquela que a gente desenha assim, rapaz, ó. Tá aqui, ó. Essa ligação que eu desenhei mais forte, rapaz, significa que é a ligação onde o hidrogênio tá pra fora, beleza? Tá apontando pra você. Não esquece já mais disso, Wave. Então tá lá, rapaz, tá aqui, ó. Geometria tetraédrica, beleza? Onde cada ângulo aqui, rapaz, vale 109 graus e 28 minutos. 109 graus e 28 minutos. Olha que doideira. Carambolas pro Cabral, tô entendendo. Claro que tá. Ah, joga, joga. Agora, rapaz, e o BF3? O BF3? Vamos lá, gente, ó. O boro, você já sabe, porque você malda, que o boro tá lá no grupo 13 da tabela periódica. Então ele tem 3 elétrons, só que ele é uma exceção à regra do octeto, tá? Ele não fica estável, rapaz, com 8, ele fica estável com 6. Então ele tá muito afim de fazer 3 ligações. Já o flúor, rapaz, e o grupo 17, tem 7 elétrons. Pra chegar 8, falta 1. Então vai estar muito afim de fazer uma ligação. E aí, como você tem, rapaz, o boro querendo fazer 3 e cada flúor fazendo 1, eu vou organizar de forma lógica assim, ó. O boro aqui no meio e cada átomo de flúor ao redor, ó. Pronto. É o que me resta. E aí, rapaz, como o flúor quer fazer uma ligação só e o boro quer fazer 3, então, galera, geral fica feliz nisso daqui, ó, nessa situação. Todo mundo fazendo aí as ligações que quer. Tá vendo aí, rapaz? E aí, malda, rapaz, não tem par de elétron livre ali também no boro. Isso porque, rapaz, se você olhar, o boro tem 3 elétrons e tá fazendo 3 ligações. Então ele usou todos os 3 elétrons. Só que eu tenho 1, 2, 3 nuvens. 3 nuvens, tem que me lembrar de trigonal plano. Aí eu monto esse arranjo aqui, ó. Beleza, ó, trigonal plano, ó. O arranjo de trigonal plano. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Agora, a posição dos átomos, quem vai determinar a geometria, ó. Tem boro aqui, deixa eu jogar pertinho. Tem flúor aqui, tem flúor aqui e tem flúor nas 3 pontinhas. Então a geometria do BF3, cara, bolas, é literalmente essa, rapaz. Trigonal plana, tudo bem? Então eu vou desenhar pra você, ó. A geometria do BF3 é assim, cabra, ó. B, ó, F pra cima, F pra cá, F pra cá. Tá, chamada de trigonal plana. Tá lá, ó. Trigonal planar. Pronto, ou trigonal planar, tá? Onde o valor de cada ângulo aqui, rapaz, vai ser de aproximadamente 120 graus. Não dá mole nisso, tá bom? Agora, rapaz, e o NH3, hein? O NH3 tem o nitrogênio, que é do grupo 15 da tabela periódica, beleza? Então ele tem 5 elétrons, né? Pra chegar a 8, minha rapaz, ele tá muito afim de fazer 3 ligações, ó. Pronto. O hidrogênio você já sabe, né? Quer fazer uma ligação só, você já entendeu? Pronto. Então, Cabral, se o nitrogênio quer fazer 3 e o hidrogênio só quer fazer 1, então não tem caô, Cabral. Vou colocar o nitrogênio no meio, olha aqui, ó. Rodeado de hidrogênios, ó. H aqui, vou botar aqui em cima, tá? E H aqui, ó. Pronto. Agora eu vou fazer 1, 2, 3 ligações. Pronto. Agora para tudo, para tudo. Rapazes, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. E ele fez 3 ligações. Então ele usou 1, ele usou 2, ele usou 3 elétrons dos 5. Sobrando 2 que ele não utilizou. Ou seja, nós temos aqui, ó, um par de elétrons sobrando nesse nitrogênio. Tudo bem? Agora, rapazes, eu conto 1, 2, 3, 4 nuvens. Cabral, já sei. 4, tem que me lembrar de tetra. Tetraédrico, ó. Aí eu vou montar aqui, ó, a estrutura tetraédrica para vocês, ó. Pronto. Montei. Agora, Cabral, para eu olhar onde tem átomo para eu determinar a geometria, eu vou fazer isso aqui, ó. O nitrogênio está aqui no meio, aí tem hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. E aqui em cima tem, Cabral? Não, né? Porque ali em cima é um par de elétrons livres. Aí você tira. Aí você fala, carambolas, Cabral! Virou uma pirâmide, Maré! O nome dessa geometria, minha rapazes, piramidal joga. Então tá lá, minha rapazes, a geometria da amônia vai ser essa daqui, rapazes, ó. N, H, aí eu desenho aqui, ó, a ligação mais forte, H, e a ligação tracejada e o par de elétron livre lá. O nome dessa geometria, ela é chamada de piramidal. Tudo bem, galera? Onde cada ângulo ali vai valer aproximadamente os 107 graus, beleza? Isso porque, minha rapazes, esse parzinho aqui, ele repele essas nuvens ligantes. Então, o ângulo, ele diminui um tiquinho de 109, tá bom? Agora, pra finalizar, minha rapazes, a água, né? Aí você fala assim, Cabral, já entendi tudo. Hidrogênio, Cabral, não tem caô ou uma ligação só. Oxigênio, Cabral, já entendi, tá? Afim de fazer duas, ó. Pronto, ó. Rapazes, se o oxigênio quer fazer duas e o hidrogênio só quer fazer uma, então só te resta colocar, rapazes, o oxigênio no meio e hidrogênio nas pontas, ó. Pronto, ó. Beleza, rapazes? Como o oxigênio quer fazer duas e o hidrogênio só quer fazer um, eu venho aqui, ó, ligação, ligação, joga. Agora, Cabral, tem par de elétrons sobrando aqui? Eu acho que tem. Raciocina comigo, rapazes. O oxigênio tem seis elétrons na última camada e ele fez duas ligações. Então, dos seis ele usou um, ele usou dois. Sobrando, rapazes, quatro elétrons que ele não usou. Ou seja, nós temos dois pares de elétrons sobrando aqui no oxigênio. Swayve? Agora, rapazes, malta isso daqui, ó. Eu conto, então, uma, duas, três, quatro nuvens eletrônicas e aí não tem caô, rapazes. Quatro você sabe muito bem. Eu monto o arranjo tetra-tetraédrico. Joga Swayve? Então, tá lá, rapazes, ó. Bom, não tem o arranjo tetraédrico. Agora, pra enxergar a geometria, eu vou procurar onde tem átomo nesse arranjo. Oxigênio tá aqui no meio, tem hidrogênio aqui, tem hidrogênio aqui. Aqui não vai ter hidrogênio, então tira. E aqui em cima também não. Então tira. Aí tu fala, carambolas! A geometria da água virou angular carambolas, tá ligado? Então a geometria da água, rapazes, ela é literalmente assim, rapazes, ó. H-O-H. Assim, ó. Beleza? E o nome dessa geometria, rapazes, é angular, tudo bem? E é o valor de cada ângulo aqui, rapazes. O ângulo da ligação H-O ali vale aproximadamente 104,5 graus, tudo bem? Entendeu? Então, rapazes, vai lá daquele príncipe maravilhoso. Vai, 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 mano. Printa aí. Printa, mané, então. Tchugugugugia, tchugugugugia. O Cabral vai te ensinar. Bom, minha rapazinha, eu espero de coração, tá, que vocês tenham entendido tudão. E se você tá precisando de uma plataforma pra aprender tudo de Química pro Enem, rapazes, acessa professorgabrielcabral.com.br, ó. Um beijão no seu coração, é nóis. Valeu, rapazinha! Obrigado.